Joga de jato no modo hardcore e acho que é um dos veículos mais apelões. Apelões? Não sei se eu estou falando certo. Falar e pilotar é bem complicado. Mas enquanto eu jogo com o jato aqui, eu quero te falar que esse vídeo só vai acabar assim que eu for eliminado. Então bora, tomara que eu fique pelo menos uns 5 minutos vivo. Eu espero que ninguém me elimine aqui no começo pra não ficar feio, né? Senão vai ficar bem engraçado. Lembrando também que o vídeo vai ser sem edição pra você ver a gameplay pura. Eu tava vendo uns vídeos do Piloto 760, um canal que tem aqui no YouTube, mano. O cara é muito bom de piloto, cara. Recomendo você assistir aí. Não tô ganhando nada pra isso. Acho que ele nem sabe que eu vejo o vídeo dele. Um tanque ali. Tem alguém me marcando. Ah, coé, mano. Coé, mano. Não, pera aí. Vamos começar de novo. Assim não dá. O vídeo acaba só quando eu morrer. Então bora mais uma vez aqui. Porque a primeira tentativa não deu muito certo. Não durou nada. Bom, já tem uns caras ali. Já tô tomando tiro. Mal saí do jato, mano. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Coé, mano. Não, vamos a última vez. A última vez. Eu já sei qual que é o problema, mano. O problema é a textura do jato. Eu vou mudar aqui, ó. É, tem esse branco. Acho que eu vou pôr esse, mano. Tem umas outras aqui que é bem bonita. Mas eu acho que eu vou pôr essa aqui mesmo. Essa preta com amarelo tá bonita. O problema é a textura, mano. Você vai ver se eu não vou ficar vivo aqui o tempo todo. Deixa os 20 segundos acabar ali. Vamos lá. Partida sem morrer. E agora com a textura nova vai dar certo, mano. Porque essa textura aqui vai trazer sorte. Eu tô ligado. Já vou começar olhando pra bravo aqui. É, tô maluco ali. Não fizemos nada. Mas é só o comecinho, mano. Conseguimos virar o jato e manobrar. Já passamos do recorde já. Da partida e já fizemos. Mas, vamos. Ó, tem uns tiros saindo ali. Você é louco? Que beleza. Mas, mano, como eu tava falando. Eu tava vendo o vídeo do piloto 760. Decidi jogar de jato. Fiquei bem inspirado lá. Mas jogar no mouse, pra mim, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se você concorda comigo. Mas jogar no jato, com o mouse, é muito chato. É, eu mandei esse tiro aí só pra nada mesmo. Mas jogar no mouse é muito chato, mano. É, a mesa aqui, né. Acaba. Aí você tem que levar o mouse lá em cima de novo e puxar. É uma coisa bem chatinha. No controle você só aperta pro lado. Opa, tem um L ali. Vamos atrás do L, hein. Opa. Acho que eu roubei sua kill aí, mano. Foi mal. Vamos lá. O importante é isso. O importante é roubar a kill do amiguinho. E seguir firme com o jato aí. A gente tá no F-35 do Estados Unidos. Opa. Levei, hein. Do Estados Unidos, mano. É o meu veículo favorito, depois do T-28. Não, na verdade eu mudei. O T-28 não é mais o meu favorito. O meu favorito é o carrinho da treta. Vou deixar o vídeo no card aí. Caraca, é difícil falar aí. Vou deixar um card no vídeo aí. Pra você ver o carrinho da treta aí, mano. É o meu novo veículo favorito de todos. Depois o jato, depois o T-28. Eu perdi um pouco a graça de jogar com o jato depois que eu mudei pro mouse. Fica bem ruim. Caraca, levei. Ô, louco. Nossa, mano. Que gravidade aqui, real. O Einstein que fez esse jogo. Esquece, pai. Ninguém viu nada, tá? Pode ficar na sua aí. Eu sei que você não viu nada. Opa. Vamos lá atrás do outro. Vem aqui, meu irmão. Você não escapa, não. Pegou uns tirinhos ali. Será que eu pego? Aí, ó. Acabou a mesa pra mim aqui, mano. É isso que é ruim. Nossa, é... Quando a mesa acaba, pra você virar o jato é muito chato. Vai, vai. Tô arriscando aqui, hein. Tô no respaldo deles. Ah! Caraca, mano. Nossa, velho. Nem acredito que essa bala pegou, velho. Foi na ultiminha ali, mano. Muito boa ali. Foi um pouco de sorte? Eu acho que foi, hein. Ah, lá de novo. Caraca, mano. O mesmo cara ali, velho. No mesmo lugar. Eu lembro desse nome ali, se eu não me engano. Foi o mesmo cara, velho. No mesmo lugar. No rasante que eu fiz aí antes. Tô falando, mano. O jato no modo raio de core, velho. É muito bom, mano. Opa. O negócio é igual no início aí. Vocês viram. Não dá pra levar, mano. O cara atira no jato, já era. Mas vamos lá. Eu tenho fé que eu vou durar mais. Será que eu já passei uns 3 minutos vivo? Deve ter passado. Acho que eu tô uns 3 minutos. 3, 4 minutos. Não sei se eu tô exagerando. Tem que costumar ter uns snipers aqui. Ah, lá, lá, lá. Ah! Nossa, a asa passou do ladinho da pedra, velho. Cara, eu, assim... Eu não sou o melhor do jato, não. Mas... Não tá ruim, não. Bom... Da hora. Eu tô conseguindo fazer umas manobras aqui. Se você estiver curtindo o vídeo aí, mano... Aqui tá sendo um improviso, cara. Não tem roteiro nem nada. Aqui a gente tá indo sem edição, sem nada. Mostrando a cara e a coragem aí mesmo. Se você estiver gostando do vídeo, achar que merece o seu like. Olha o maluco ali, ó. Ou... Ou... Pegou ainda, mano. Aí, essa é uma das vantagens de ser um sniper, cara. Tá no jato, a gente dá umas balinhas. Eu ainda não calculei o tempo certo desse míssil. Eu preciso. Mas nessa ali, foi bem. Achei que tinha alguém ali. Tô sendo designado. Alguém com soflam, mano. O setor ainda é com os ossos, cara. Tem alguém me marcando. Eu sou muito corajoso, né? Fazer um rasante desse ali no prédio. Alguém com uma bazuca ali. Tchau. Ó. Controle do pai. Tem um jato atrás de mim, mano. Tô ouvindo ele. Nossa. Se eu alcançar ele aqui, já era. Eu não posso alcançar ele. Ó. Alcancei, já era, irmão. Já era pra você, papai. Já era. Vai, 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 vai. Tenha calma. Já era, mano. Falei. Não deixa eu alcançar, não, velho. Modo hardcore é bom demais. Só vamos. Ô, louco. Fazendo raiva nos caras, hein, velho. Ó, já estão atirando em mim lá do prédio, já. Deixar os caras bolados. Daqui a pouco tá todo mundo me marcando. Duvido nada. Ah. Será que é um jato que tá atrás de mim? O míssil vem sem nem mostrar que tava me marcando. Eu acho que era um jato, hein. Bora. Ó, tem um me marcando. Tenho quase certeza que é antiaérea. Opa. Olá. É o maluco que tava no antiaéreo, eu acho. Lá no começo da partida. O cara jogou muito de antiaéreo, hein. Eu acho que foi ele que me abateu duas vezes lá, mano. Vamos ver se tem alguém ali. Tô vendo nada, hein. Um carinha lá na ponta. Caraca. Tô indo bem, hein. Algumas das eliminações que você viu aí no placar de pontos aí, mano, é porque eu tava jogando antes no plantaria. Aí decidi ir pro jato. Pô, agora não tem ninguém ali, velho. De novo, mano. Nossa. Antiaéreo quando fica marcando é um saco, velho. Agora ela não vai deixar eu jogar também. Aí nem ela me acerta e nem eu acerto ninguém. Virei a achar ela. Olha lá, mandaram uma bazooka. Ai, 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 ai. Nossa. Tá bem. Mano. Top Gun na área, irmão. Top Gun na área. Esquece. Que manobra foi essa, velho? Virei bonito ali, cara. Olha lá, ó. Tem ninguém? Ah, mano. Já vim quente ali. Vim empolgado pela manobra aí, velho. Ah, de novo. Sai do meu pé. Rui que quando ela joga aí eu tenho que soltar os players. Vim aqui pra ponta do mapa. Eu não sei onde ela tá, mano. Eu não tô vendo ela. Eu acho que deve estar no respawn porque geralmente é lá que eles ficam. Eu acho que é. Não é engraçado. Tá apontando do outro lado, mano. Não sei se é respawn, não. Tentei acertar o L ali. Não me marcou de novo. Lá vai eu voltar de novo. A partida tá acabando também, hein. Acho que eu consigo. Será que eu consigo ficar sem morrer? Sem morrer, não, né? Que eu já morri. Mas até o final... Pá, dois... Dois jatos. Bora. Esse aqui é meu. Ô, louco. Nossa, rasguei. Vamos lá atrás do outro agora. Cadê? Eu acho que eu vi ali em cima, mano. É isso mesmo, olha lá, ó. Ai, ai, ai. A gente já me marcou aqui em cima. Vamos tentar arriscar, arriscar. Não vai dar, mano. Ferrou, ferrou. Ferrou, mano. Ferrou, ferrou. Ah, véi. Não deu. Já era. O vídeo é esse. Acabou. Vá... É. Tá bom, hein, rapaziada. Acho que eu durei bastante, mano. Ah, mano. Quase que eu fiquei até o finalzinho da partida, cara. O vídeo é esse. Não esquece de deixar o seu like. Se você gosta de vídeo assim, comenta aí embaixo pra eu trazer mais gameplays sem edição. Eu gosto porque dá pra enquanto a gente joga, a gente conversa também, né? Apesar que você não conversa. Você provavelmente só tá ouvindo o vídeo. E vai comentar a respeito aí embaixo. Mas é isso aí. Fico feliz. Se você viu até o final, fico muito agradecido. Que agora também eu tô jogando só por jogar também, mano. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fico feliz.